E acabou de abrir o sinal que vai permitir a passagem de mais um comboio urbano para a Figueira da Foz, que sai aos 30 da estação de Alfarelos, que são neste momento 29, temos a passagem de nível ali ao fundo, a indicar mesmo a passagem do mesmo comboio. Mas ele não vem neste sentido, também não vem neste, vem daqui. Vou permitir que vocês fiquem com uma filmagem debaixo do próprio comboio. Apreciem bem a sinal. Apoio 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 E o brinca? Quando diz-me que um boi a diz-me? Oh Nuno, quando diz-me que eu ponho a filmar alguém aqui? Então, a grande seca que o pessoal leva por... Ele já arrancou, mas... Ainda está lá. Já arrancou, mas ainda está lá? Está lá, está lá de bocadinho. E é, está lá. Pode supor. Estamos perto de uma zona que é 90 km por hora. Mas sim. Desta vez, mais uma Lilica Nessas. Nos comboios urbanos de Política. E para não variar, o maquinista vai nos buzinar, porque é estranho estarem aqui pessoas. Cá está. Minha teoria. Destino, Figueira da Foz. Música Espero que tenham desfrutado deste comboio. Estão perto de uma zona que é 90 km por hora. Mas sim. Desta vez, mais uma Lilica Nessas. Os comboios urbanos de Política. E para não variar, o maquinista vai nos buzinar, porque é estranho estarem aqui pessoas. Cá está. Minha teoria. Destino, Figueira da Foz. Música 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 Espero que tenham desfrutado deste rumo. E aí, que socado. Ganda sec. Não estamos em Espanha, não. Estamos do ramal de Alfarelis. E mais uma vez temos aqui um animal a passar a via. Porquê que nas nossas aventuras tem que meter sempre burros? Não é porque somos burros. E já agora, por curiosidade, também ninhos de cegonhas. Acima dos postos, claro. É onde elas mais gostam. E mais ali em cima. Bastante lá em cima. Gosto. Temos lá as cegonhas. Um posto bastante alto. Alta tensão. Porque será que as cegonhas não apanham choque? Eis uma questão que os que não percebem nada de eletricidade não podem responder.